E aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, acabei de fazer um teste aqui de top speed aqui nessa FAN 150 2012 aqui do meu parceiro E pra aproveitar aí o incêndio, vamos pra gente gerar conteúdo, vamos fazer uma brincadeirinha aqui A FAN 150 2012 contra a BIS 125 2019, 0 a 80, beleza? 0 a 100 é covardia, beleza? Então vamos fazer 0 a 80 Quando a minha atingir 80, aí eu buzino pra você e você diminui, beleza? No 3, hein? 1, 2, 3, vai! E 80 já, vamos ver quanto que ela vai mais 100zinho, hein? E até 80, mas eu tô gostando, hein? Tá brincadeirinha Vamos ver quanto que a vizinha dá aqui Conta a titãzinha, 150 2012 Ih, vou dar pau, será? Aê pessoal, tá bom a brincadeirinha? Era pra ser de 0 a 80, mas me empolguei aqui Foi de 0 a 100 A vizinha deu 114 aqui nessa brincadeirinha Beleza, pessoal? Quem puder dá um like aí, se inscreva no canal Pra fortalecer mais vídeos como esse, pessoal Assistam os outros vídeos que eu vou estar colocando no card e na tela principal Porque geralmente vídeo top speed E de arrancada, assim, não é monetizado Tá? Então eu sempre tenho um gastozinho abastecendo a moto do parceiro Do um parceiro ou outro pra estar fazendo esses vídeos top speed Então, se puder ajudar aí o crescimento do canal Eu agradeço Obrigado por assistirem Até o próximo vídeo E valeu!